Olá, eu sou Roberta Riviani, instrutora do Eixo de Turismo do Senac, Ceará. Nada do que foi Ceará do jeito que já foi um dia. Isso é uma conhecida música de 1983, mas que se adequa perfeitamente à nossa realidade atual. Estávamos vivendo uma relativa normalidade, quando de repente veio uma pandemia e minha agência parou. E agora? E diariamente escutamos repetidas vezes os termos, novo normal, retomada do turismo, temos que nos reinventar. Considerando todas as orientações de especialistas, preparamos seis dicas para que você fidelize seu cliente, destacando o seu cuidado e a sua atenção como diferencial. Primeiro, transmita otimismo ao seu cliente. Isso tudo vai passar. Nenhuma pandemia dura para sempre. E depois de tudo isso, as pessoas vão valorizar mais as suas vivências. Destaque quais experiências extraordinárias o seu roteiro oferece, destacando o dos demais. 2. As viagens com menor deslocamento tendem a ser mais procuradas durante a retomada da atividade turística. Explore lugares pouco conhecidos do seu estado. Aqui no Ceará temos roteiros belíssimos e ainda pouco conhecidos. Com certeza perto da sua cidade devem existir atrativos incríveis, que possibilitam a oferta de passeios de um ou dois dias. 3. Surpreenda seu cliente com informações sobre segurança e saúde durante toda a viagem. Então, preparar um cartão com informações sobre a rede de atendimento hospitalar no destino, quais planos de saúde são aceitos. 4. Também é muito importante você informar sobre os protocolos dos fornecedores da viagem, de hotéis, empresas de receptivo, tudo o que eles estão fazendo para que o cliente escolha a opção que lhe dá melhor segurança. Também é muito importante você informar sobre as vacinas que são necessárias no destino a ser visitado. 5. Informe-se sobre as cartas de crédito. Muitas agências estão adotando essa prática, mas cabe a você analisar bem se essa é uma prática que se adequa à sua necessidade. Porque é preciso lembrar que o cliente está comprando um serviço para o futuro e vai ser preciso honrá-lo. E por último, interaja com o seu cliente. Crie funcionalidades no site para facilitar a compra de serviços, para facilitar a navegação. Interaja nas redes sociais, crie enquetes, crie conteúdos interessantes, compartilhe notícias. Diariamente, o trade turístico informa sobre novidades nas agências, nos hotéis, sobre as medidas governamentais. Mas, acima de tudo, é necessário que essas notícias sejam de fontes seguras. Agora, mais do que nunca, é necessário vislumbrar o futuro e chegar na frente. Tchau, tchau.